Fala aí galera do YouTube, tudo bem? LinkinPau aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bem galera, hoje em especial com o mano Marcos. Fala aí galera, beleza? Que quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao meu canal. E o meu também, LinkinPau, o canal do LinkinPau e o canal do Droggers Games, que é o parceiro aí. E também estamos com o TL, fala aí TL. E bom gente, para comemorar esse especial, vocês estão vendo a minha visão. Se quiserem ver a visão do Link, eu vou colocar o Link do canal dele na descrição. E não confundam com o Link Paulo com o LinkinPau, beleza? Porque já aconteceu isso. Então gente, esperem que gostem desse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais compreendido que o normal nosso, tipo uns 19 minutos. E esperem que aprecie. Vamos continuar. Quando você é vítima, você avisa aí, viu? Beleza. Então, você vai me convidar ou a gente vai jogar assim? Eu vou te convidar porque você gosta de jogar vídeo separado ou não? Eu gosto de jogar no meio do povão, mano. É gente, o povão gente. E galera, eu estou querendo organizar um evento. Você deve estar vendo isso sábado ou domingo. Então gente, eu estou a fim de organizar um evento dos inscritos. Eu vou ficar de sábado mais ou menos meio dia até umas 10 da noite jogando. E domingo ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo no domingo. Então gente, quem tiver Xbox, manda aí a Gamertag pelo comentário. Que eu vou tentar adicionar vocês todos. Porque agora vai haver, como você diz, eventos do canal. Tá, gente? Eu também vou estar nesse evento. Só que eu, diferentemente, eu não vou adicionar vocês. Só vou gravar o vídeo, velho. Ô, louco, como que eu não... Ó, tá na minha visão. O cara não morreu. Deu tiro no pé dele com a flecha. Deu dizer, ele não morreu. Ah, mano, a flecha é bem pelona, velho. Ela é uma flechadinha só e em qualquer lugar e... Então, Romar, pega uma sala aí. Não cria. Não cria. Entra em uma sala e me chama. De Buenas. Partida rápida, Joana. E ó, galera. Eu só vou aceitar, tipo, jogar com os inscritos. Quem tiver. Esses seguintes jogos que eu vou mostrar para vocês. Far Cry. Far Cry. GTA V. Forza Horizon. Air Mac Arena. Midnight Club. Battle Block. Happy Wars. Saints Row. Need for Speed Carbon. War Face. Ascende. Ahn... Deixa eu ver outros aqui. Ahn... Tenta pegar uma link também para vocês, né? É, por enquanto só esses. E, gente, estão também... Ah! Virilhado, saiu do grupo. Vou cuidar ele aqui. E aí, cara, eu mandei um... Um abrir para derrubar no vídeo, acho que ele saiu por causa disso. Não é, né? Bom, gente. Então vamos dar continuação a esse vídeo que vai ser um pouco mais diferente do que o normal. Vocês estão ligados que eu sempre faço vídeos de burros, alguma coisa assim. Mano, que cara vesgo, velho. Mano, sério. O cara é tão vesgo que ele ficou gastando um pente em mim. Bom, é... Ô, galera. Já, gente, que esse especial aqui, né? Ele é comprido. Eu não vou, gente, fazer cortes. Então, é... Se vocês virem, gente, que meu jogo... Tipo, reinici... Tá aparecendo... Aquela... Uma tela, tipo, de... Impossível ler o disco, gente. Por conta que meu jogo tá arranhado, eu vou tentar pegar outro pela live. Que aí não vai arranhar. Então, é só reiniciar aqui, beleza, gente? Bom, então vamos dar continuidade. Ih, eu vi um ali. Eu vi um. Eu vi um. Vai morrer. Vai morrer. Nossa, na fuça! Tá, legal. Tá jogando aqui? Não. Convida aí. Eu não sei se eu vou conseguir convidar, não, mano. Vê se consegue fazer... Em... Sensão... Em andamento. Tá. Desculpa, né? Cara preguiçoso. Pessoal, possivelmente, por vocês estarem no meu canal, vocês procuraram Lick Park e acharam Lick Ball. Então, é Lick Ball, gente. É que eu te conheço. Ah, não dá pra convidar, não, mano. Você conseguiu entrar? Então, tá cheio. Mas, mano, parece que Far Cry deu uma aumentada de jogadores. Porque, quem não tá ligado, gente? É, o Far Cry, né? Ele tinha, tipo assim... Ele tinha a época de glória e a época de não glória, né? Que agora tá tendo... Quer dizer, tambo tá certo, né? Meu português tá bom. Tá melhor do que o do... Naquele treinador lá que eu esqueci o nome. Que eu não me lembro quem é, mas foda-se. Ó, eu vi. Tinha a época que tava no pico e tinha a época que tava no poço. Você tá aí, você tá ligado? É, praticamente isso. Essa época tá muito bom, velho. Tá chovendo com carinho. Fui com o play. Como? E, ó, gente. E, ó, gente. Cês tão vendo, né? Que, tipo... É... O pessoal, né? Tá começando a gostar mesmo de Far Cry. Porque... Eu tô... Eu tava só esses dias jogando GTA, Air Mac. Porque... Era jogo novo. Mas, gente. Agora tá muito melhor jogar esse jogo, gente. Que isso, mano? O lag tá tão tremendo. Que eu esfaqueei o cara não esfaqueando o cara. Bom, galera. Eu não vou dar rage, então... Vocês vão ter que ver o seu fone. Nossa. Autos bug aqui. Tentar entrar no grupo deles de novo. O meu bugou. Aê. Eu caí, gente. Eu caí. O quê? O quê? Fala de novo. Nossa, gente. Só quero ouvir o Far Cry 4, mano. Deve tá um tensão aquele jogo aqui. Putz. Eu não vou falar nada, filho. Eu só vou observar. Fala nada. Fica de sério. Fica de sério. Ô, Lelec. Vê se... Lelec. Vê se consegue entrar aqui. Caramba, mano. Assoprar no microfone aí tá foda, hein? O quê? Ah, eu não sei, mano. Bora ver um mapa de... Criado por jogadores. Vamos pegar aquele mapa lá, mano. Do Bob Esponja. É, gente. É, eu vou tentar postar o vídeo daqui a pouco aí pra vocês. Porque eu tinha gravado esse vídeo aqui. Quase uma semana antes. Tipo assim, eu e o Paulo, a gente tava lá de boa. Aí, mano, a gente pegou o mapa de Bob Esponja, mano. Bob Esponja. Tipo, gente. É mó detalhado, velho. É muito louco. Vale a pena depois vocês dar uma olhada lá. Mas provavelmente esse vídeo eu vou colocar depois. Porque esse daqui... Gente, é... Aliás, quem for madrugar, né? Me fala. Me envia uma mensagem. Por conta que... Eu tô afim também de madrugar pra vocês. Porque, né, gente? Não é inscrito. Mano, minha mãe... Nossa, velho. Amanhã é sábado, domingo. Não vou nem preocupar. Sim, gente. O melhor é você fazer o seguinte. Estuda. Estuda muito. Estuda mesmo. Aí depois você pode brincar, brincar, brincar. À vontade. Gente, liga não. Tô travando mesmo. Aliás, Paulo. Você vai dormir que horas? Eu? Vem aqui a pouco. Nossa Senhora. O que foi isso? Meu Deus. Entra aí, gente. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Gente, e ó... Gente, não se enganem. Isso não é rage, tá, gente? E ó, galera. Quando estiver chegando aos 19 minutos, vamos tentar parar o vídeo por conta que a gente está gravando pelo celular. E quando chega a 20 minutos de vídeo, é... Tipo, não dá pra postar no YouTube. Entendeu? Ô, alguém aí tem Forza Horizon? Quê? Alguém tem Forza Horizon? Não. Putz, TL. Como a sua net é boa, hein, cara? Melhor que a minha, hein? Melhor que a minha, hein? Já ganhei. E olha, gente, que a internet é um mega. Ia dar oi. É tão ruim, mas tão ruim que a internet de escada é melhor. A minha internet... Merda. Que, mano? Ele tá demorando tudo. Sério. Aí, gente, vale a pena ver os vídeos aí, ó, gente. Tô, tô. Ô, Marco. É. Tu tá onde mesmo? Não tem graça. Eu? Eu? Ah, eu moro em Mariana, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, ou Ouro Preto, como famosos. Pô, mano, você vai na E3 ano que vem, velho? Já não vai demorar? Você vai na E3 ano que vem, ô, Paulo? Hã? Você vai na E3 ano que vem? Cara, eu não sei. Ano que vem você vai demorar? Eu não sei, mano. Ou o BGS, ou o TGS, mano. Que porra é a série. Que, ô, velho? Eu quero visitar o TGS, essas coisas assim. Vai ser... Nossa, vai ser loico. Loico, tá certo. Tá certo. Gente, vou dormir um pouco enquanto tá caindo terra. Ô, você viu isso? Não, é só você falar, mano. Não é só você falar. Como eu dar aquele de novo? Já vou ver. Pessoal, o Marcos, a gente vai mostrar o mapa ou a gente vai se matar? Vamos encontrar o mapa, essas coisas. Falou, TL. Falou, TL. Gente, a hashtag de hoje vai ser hashtag Falou, TL. Não, hashtag Bob Esponja é melhor. É, hashtag Bob Esponja. Bob Esponja é. 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 Gente, então o mapa é esse daqui, ó. Olha só o que for, velho. Muito cabuloso, né, gente? Eu nasci, acho que, no balde de lixo. Não, eu nasci no Ciri Cascudo. Gente, olha só, gente. Fraga isso daqui, gente. O Lula Molusco. Gente, é muito bom esse mapa, gente. Bom, gente, nós temos aqui na casa... Não, é... No Ciri Cascudo. Se você estiver vendo na visão do... Do... Paulo, né? Uh! Ó, gente, se fraga aí, gente. Ó, o cano da Sniper entrando aonde tá a mulher aqui, ó. Bom, gente, mas vocês estão vendo aqui, né? Se estiverem vendo a visão do Paulo, vocês vão ver lá o que ele falou agora, que eu não sei o que é, que eu não entendi direito. Que foda, mano. Chodeio. Ou seu... Ou seu... Eu esqueci o nome dele. Porra. Seu Sirigueijo. Seu Feio. Paulo, cadê você? Debrilhinho. Bom, gente, isso aqui tá um carrinho aqui que eu não sei, né? Não sei. Eu não sei. Vamos dar uma olhada no balde de lixo. Olha que foda, tá uma mãozinha ali, olha. Ai, meu Deus, a Karen. Ai, meu Deus. E... Olha o Plankton, mano. Que foda. Mas que buçanga é essa atrás dele? Uma garrafa. Então tá, o cara tem uma garrafa nas costas. Não, tá certo, mano. Karen. a Karen se duplica, mano. Essa porra é séria? Gente, pra quem não lembra... Não, pra quem não lembra, esse aqui é o casaco que o Bob Sports deu de Jesus Amigo pro... do... O que que eu não lembro? Vamos, cara. O que é isso, velho? Vamos dar uma olhada na casa do seu Sirigueijo. Olha isso. Olha isso, cara. Gente, olha isso, gente. O que que é que a gente tá grudado? E o que que é aquele gostinho ali? Ô, Paulo. Paulo, seu microfone tá um pouquinho bugado pra mim. Seu microfone tá parecendo que tá... É, como você diz? Ele parece que tá sendo o oco. Uma coisa assim. Eu tô oco. Não, tá parecendo que tá oco. O, C, O. E, gente, não me levem a mão. Não é o oco que o... Meu Deus! E não é o oco, gente, que o Guina faz no cu do Jailson Mendes. O que que eu tô falando isso? Ai, eu odiei esse carro. Eu odiei. Esse estofado de retrô. Estofado retrô. Mosca, vagabunda. Estamos chegando na casa do... Não, vamos... Vamos primeiro aqui. Olha quem tá ali. Moda, foca! Headshot no Patrick. Gente, olha que foda, velho. O cara fez tão bem o mapa que olha só, mano. Eu ainda vou colocar o nome dele aí na descrição. Vocês. Se eu achar. Ah, então, não sei. Ó, mano, eu queria abrir a jadeira. Agora essa música não sai da minha cabeça. Isso aí em duplo sentido duplica. Mano, você tá falando com o Lula Molusco neste exato momento eu estou olhando pra ele na casa dele. Meu Deus do céu. hambúrguer. Hambúrguer. eu tô olhando com o Lula Molusco. Eu tô olhando com os olhos, né? Eu tô olhando com os olhos, né? Eu tô ouvindo, mano. Não vou falar sem nada. Já deu, mano? Já deu? Já deu? Bom, gente, espero que tenham gostado. A gente vai tentar fazer a segunda parte. Eu acho que ela vai ficar pra segunda. E espero que tenham gostado do vídeo. Dá like aqui no meu vídeo. se favoritar. Se favoritar vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom mesmo. Muito obrigado por quem favoritar. Olha o vídeo também do link. Percebam como é que ficou. Vejam que deve ter ficado muito foda, gente. Curte lá. Dá favorito também. E vamos lá, gente. Vamos chegar a uma meta de 10 likes. Vamos ser muito alaciosos. 10 likes. Uns dois vídeos. Quero ver, hein? E falou aí, galera, também. Eu percebi que o canal vai continuar por muito tempo. O meu canal acho que nem vai ter fim, mano. O vídeo foi esse. E falou pra vocês aí do meu canal e do canal do Marcos. Se inscrevam, se inscrevam. 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 E falou, galera, é isso. E falou.